Vamos fazer agora o prato dessa enxova assada na brasa. Posso botar o chante de manga? Pode. Só uma pecinha? Então vamos dar o início nesse agridoce aqui, que isso aqui faz todo o contraste e a diferença de tudo. Aquele limãozinho caseiro, que isso aqui agora estamos chegando, se aproximando da época dele. O tal limão nativo e agora vamos finalizar regando aquele azeitinho extraviso. Já já esforça para todo mundo saborear que isso é bem recomendado pelos nossos médicos. Então, está tudo certinho? Vamos para lá então fazer aquele almoço gostoso? É nóis. Pode dar, querido. Aquele doer de pá para evitar. Tu não sabe o que tem com os pezinhos aqui na água. Tem nenhum na água. Como super sirvindo gente a pessoas vão mal a banho até então o Перchão da na patela. Tem um ge Rifão. A confio é esses apretaranhos, a turma é uma porruta, senão eu dou um suporte de телефão. Meus givencimentos são muito seguros, pois eu vou denciar um suporte de fiscal acredito que estou